Gente, antes de começar o vídeo, só queria dar um recadinho pra vocês aqui, rapidão, que é o seguinte, a loja parceira do canal Stop Stock Games tá com uma promoção absurda, cara, vocês não tão entendendo. Eles tão com uma lista imensa de jogos, se você falar que veio pelo canal aqui, Corvo e tudo mais, você vai ter um desconto absurdo e eu vou citar alguns dos jogos aqui pra vocês, mas a lista é bem maior, beleza? Então vamos lá, GTA V 54,90, Days Gone 84,90, Mortal Kombat 11 129, BO4 74 reais, BF5 79 reais, FIFA 19 74, então assim, vocês não vão achar melhor preço do que esse aqui, a loja é completamente confiável. Mano, eu boto a minha mão no fogo pra vocês, que essa loja é confiável, vocês podem confiar, selo Corvo de qualidade, então corre lá, vai no Instagram deles ou no WhatsApp, os links são os primeiros aí na descrição e essa promoção só vai até o dia 16, dia 16 agora. Então seja rápido, já garante o jogo que você quer, dá uma olhada lá na lista deles e é nóis, mano, bora pro vídeo. Se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição. Galera, galera, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tô bem também, levemente adoecido, acho que vocês podem ver pela minha voz, mas assim, agora está tudo ótimo, vamos falar hoje sobre o novo COD novamente, né, tem alguns rumores aí que eu queria trazer pra vocês. Mas, pra ser bastante sincero, eu tô extremamente preocupado, eu tô extremamente preocupado, porque o que acontece, todos os anos na E3, a gente vê gameplay do jogo, todo ano sem falta, inclusive no ano do Black Ops 4, a gente viu gameplay. E esse ano, a gente não teve nada, a gente não teve nada, teve uns malucos conversando lá e tal, mas não teve gameplay, não teve nem aquelas missões que a galera tinha falado, a gente não viu. Então assim, eu não sei porque que eles escolheram fazer isso, certo? Será que é porque eles não tem gameplay pra mostrar? Pode ser um motivo. Será que é porque eles não querem mostrar? Mas se eles já estão num evento daquele tamanho, que é o maior evento de games, por que não seria favorável pra eles mostrar gameplay lá? Então assim, eu tô um pouco preocupado com isso, a gente não viu nada sobre multiplayer, sobre nada, a gente só viu um trailer cinematográfico da campanha. Então, cara, eu tô preocupado, sim. Eu vou enfatizar novamente, não façam a pré-venda, certo? Não façam a pré-venda. Por mais que tenham muitos rumores aí, legais, muitos rumores favoráveis pra franquia, ainda tem chance do jogo vir incompleto, certo? Ainda tem chance dele ser lançado incompleto, igual foi o BO4. Então galera, fica esperto, não faz pré-venda, por favor, velho. Pensa um pouco, pensa com a cabeça. Você não viu nem a gameplay do jogo ainda, já tem gente comprando, velho. Tem gente que não sabe nem como é que vai ser, velho. Vai que o jogo é uma bosta, vocês não sabem. Vocês não sabem, não tem garantia nenhuma de que o jogo vai ser massa, entendeu? Então, por favor, não façam pré-venda. Então, já que esse recado tá dado, vamos lá pros rumores. A gente tem alguns rumores sobre o modo Co-Up, certo? Esses rumores estão vindo do Matthew Harris, que é um cara que já vazou umas informações aí, que se provaram reais. Ele é um cara confiável. Então, assim, eu consigo acreditar em muita coisa que ele tá falando aqui. Algumas outras coisas eu fico meio em dúvida. Mas então, vamos lá. As fontes desse cara dizem que o modo Co-Up, ele vai ser inspirado no jogo Payday, certo? Eu nunca joguei o jogo Payday, mas pelo que eu vi, é um jogo que tem missões e elas são cooperativas, entendeu? Tipo, roubo a banco, essas paradas assim. E aí, o que acontece? Essas fontes falaram que o modo cooperativo do COD vai ser dessa forma. Vão ter missões que você vai jogar contra a inteligência artificial, contra o computador, igual a galera chama. E vão ter missões que vão ser de duas equipes. Então, vai ser uma equipe contra a outra. As fontes também falaram que os personagens desse modo, eles são inspirados nos operadores do Rainbow Six. Ou seja, é uma espécie de especialista. Cada personagem vai ter uma habilidade diferente e você vai conseguir usar essa habilidade em conjunto. Mas é só no modo Co-Up, entendeu? No modo Multiplayer não tem essas paradas não. E isso explica aquele leak que a gente viu do Juggernaut. Que é justamente uma imagem e aparenta ser um desses operadores, entendeu? Então, aqui eu já acho que fica bem confirmado. Acredito sim que vai ser dessa forma. Mas informações dos rumores falam o seguinte. Que a Activision tá tão confiante nesse modo. Que vai ser PvP, né? O modo Co-Up PvP de duas equipes. Que eles estão planejando adicionar esse modo nos campeonatos de COD, certo? Cara, eu acho que se for um modo bem elaborado, isso aqui pode ser até interessante. Principalmente pelo próximo rumor que vai vir aí pra frente. Aguenta aí que vocês já vão saber. Que é o seguinte, cara. Aparentemente, eles estão considerando fazer esse modo Co-Up completamente grátis, certo? Completamente grátis. Qualquer um vai, baixa o modo Co-Up. Joga lá o modo e tal. Joga com os amigos. Joga o PvP. E aí se você gostar, você compra o resto do jogo. Que é o Multiplayer e a campanha. Então assim, cara, eu acredito sim nisso aqui que eles estão considerando. A gente não sabe se eles vão realmente deixar o modo grátis, né? Tipo, eles devem estar analisando todas as possibilidades. E cara, se esse modo for realmente grátis. Realmente grátis, assim, liberado pra todo mundo. Eu acredito que vai ser uma coisa muito boa. Porque muito mais gente vai ter acesso ao jogo. Muito mais gente vai ver como é que é o jogo. Muito mais gente vai comprar o jogo. Então, eu acredito que seja uma mudança muito positiva. Porque realmente, a gente estava especulando uns tempos atrás. De eles deixarem o Multiplayer gratuito. Multiplayer, querendo ou não, é o modo mais jogado. É o modo que a galera compra pra jogar o Multiplayer mesmo. Pelo menos assim, sempre foi, né? Então, não faria muito sentido eles deixarem o Multiplayer gratuito. Porque é justamente o que a galera compra pra jogar. Mas o Co-Up, o modo Co-Up, ele não é tão visado assim. Entendeu? A galera não compra pra jogar Co-Up. E a campanha, por outro lado, é o modo que mais custa dinheiro. Não tem como eles deixarem a campanha gratuito. Se é o que eles mais gastam pra fazer. Então, assim, eu acho que realmente o que mais faria sentido ser gratuito seria o modo Co-Up. E aí, imagina só, se os caras deixam o modo Co-Up gratuito. Se os caras colocam o modo no competitivo. Cara, ia bombar. Ia bombar esse jogo agora. Esse COD novo. Ele ia explodir, assim. Tipo, ia dar muito mais gente jogando do que o normal. Esses mesmos vazamentos falaram também sobre as microtransações do novo COD. Eu não sei dessa parte aqui. Eu não sei se eu acredito muito. Porque esse lance de microtransação muda o tempo todo. A galera tá o tempo todo querendo ganhar mais dinheiro em cima desse negócio. Então, assim, eu não sei se vai ser dessa forma. Mas o vazamento dizia o seguinte. Que a monetização do jogo vai ser baseada no COD Mobile. Que vai ter o passe de batalha lá, de temporada, sei lá o que. Vai ter o passe grátis e vai ter o passe pago. E aí, no passe pago, você vai liberando as paradas mais maneiras. Esses negócios assim. Estilo que é no BO4. Só que eles devem cobrar o... Eu não entendi muito bem. Eu não entendi se eles vão cobrar o passe. Ou se você vai fazer igual no BO4. Se você quiser pular os níveis. Você vai pulando. Eu gostaria muito que eles não cobrassem o passe. Porque, convenhamos, você já pagou caro no jogo. Não faz o menor sentido eles cobrarem o passe. Igual os jogos grátis fazem. Entendeu? Porque, mano... O jogo é grátis. É lógico que esses caras vão cobrar o passe. Agora aqui, não. Você já tá pagando o jogo. Então, eu realmente espero que eles não façam isso. Mas, esse lance da monetização é o que eu tô mais com medo desse jogo. Sinceramente. Porque a franquia Modern Warfare, ela é de peso. Ela tem muitos fãs. Então, assim, os caras podem querer passar a faca agora. Igual eles fizeram com o BO4. Então, galera. Vamos ficar muito espertos. Não vamos aceitar qualquer coisa aqui. Todo mundo quer um jogo bom, um jogo maneiro pra jogar. Tá faltando um jogo bom, assim, há muito tempo já. Muitos anos. Muitos anos. Então, vamos torcer pra eles acertarem dessa vez, beleza? Mas, então, comentem pra mim o que você achou desses vazamentos. Se você acredita ou não. Eu acredito em muita coisa. Eu acho que o modo Co-Up vai ser, sim, desse jeito. Vai ser com especialistas. Vai ter PVP. O lance do competitivo, eu espero que eles façam. E o lance de deixar o Co-Up gratuito, eu espero muito que eles façam. Porque vai atrair muita gente. Nossa, vai atrair muito mais gente. E vai ser muito bom pra franquia, se eles realmente fizerem isso. Mas, então, deixa aí sua opinião. Comenta aí. Vamos ter uma discussãozinha amigável. Dá like no vídeo. Se inscreve no canal. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E aí